Olá, meus amores! Seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou entrevistar mais um imigrante, que será o Igor. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo e comentar aqui para os amigos também ver, principalmente aquele amigo que tem o sonho de viajar por aí e conhecer os Estados Unidos como imigrante. Então, vamos lá! Enquanto vocês se inscrevem, eu vou colocar o Igor aqui para conversar com a gente. O Igor, além de ser imigrante, é atleta. Então, vai ser bem interessante agora a nossa conversa. Só espera um minutinho que eu vou ensinar ele aqui. Então, gente, estamos aí com o Igor. Se apresenta, por favor. Opa, tudo bom? Então, meu nome é Igor. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E agora eu estou morando aqui em Phoenix, na Arizona. Não? Fiz meus 30 anos sábado. Ah, é verdade! Parabéns! Já ia esquecendo. Já ia esquecendo. Então, quando foi a primeira vez que tu veio aqui para os Estados Unidos? Então, a minha primeira vez foi em 2014. Eu vim para lutar o Mundial, o Mundial de Jiu-Jitsu. Foi na Califórnia, em Long Beach. E eu fiquei em Los Angeles e ia treinar em San Diego. Dormia em Los Angeles, treinava em San Diego e o campeonato em Long Beach. Nossa, que viagem! É, foi uma experiência bem legal, assim. A primeira vez nos Estados Unidos. Então, tipo, parecia a criança na Disney pela primeira vez, entendeu? Olhava, observava tudo, assim. Os carros, as casas, as pessoas, a cultura deles, entendeu? E acho que foi o suficiente para fazer o que eu queria voltar para cá. Sim, aí tu veio com essa primeira experiência, tu veio como atleta, assim, para trabalhar. É, eu vim com o meu visto de turista. Porque a razão era porque eu tinha o Campeonato Mundial aqui, né? Daí eu fiz um... Apliquei pelo visto de turismo. E eles deram lá, deram a validade de 10 anos para o visto de turista. Que foi... Como eu tive acesso para vir aqui para os Estados Unidos, né? Para entrar nos Estados Unidos. Ah, mas como é que funciona, assim? Como tu é lutador e tu vem para campeonato, daí é a... Como é que se fala? A equipe do campeonato que cobre tudo isso? Não, não. Eles não cobriram nada. Foi tudo do meu bolso. Eu estava até estagiando na época. Foi bem... Bem... Não complicado, mas... Tipo... Restrito. Cara, eu preciso ir lutar o Mundial. É, mas... Aí só vem dinheirinho ali. O dólar estava, acho que, 2,30 na época. Oh, saudade desse tempo, hein? Estava baratinho. E aí... Aí eu fiz pela agência da Top Vistos. E acho que na época eu paguei 200 reais. Eles fizeram a aplicação do meu visto. Não me estressei com nada, assim, sabe? Eles fizeram toda a papelada, preencheram o formulário em inglês, tudo direitinho. E fizeram tudo... Falaram o que eu tinha que falar na entrevista. Foi bem de boa, assim. E daí tu ganhou, né? Mundial? Fiquei em segundo. Oh, mas já está valendo. Não, o pior... O pior é que eu perdi para o cara de Porto Alegre. Até o mundo mesmo. Ah, não. Vem para cá perder para o cara gaúcho. Oh, deu... Acho que... É, deu seis lutas. E a gente... E a gente lutou a final. Ah, que loucura. Ele acabou ganhando por ponto. 4 a 2. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Primeira experiência também, né? Não, foi demais. Foi demais. Ah, e tu teve outros também, né? Porque eu vi que tu participou de vários... É, daí... Daí, depois de 2014, voltei para o Brasil. Acho que eu fiquei... Acho que na época... Duas ou três semanas, a primeira vez que eu vim, né? Voltei para o Brasil. Em 2015, voltei para o Mundial de novo. Não foi muito bem. Ah, tu foi seguindo? É. 2016 também. E aí, então, 2017, que eu pensei... Ah, cara, eu terminei meu... Estava... Terminei meu estágio, né? Daí eu... Ah, vou... Vou tentar mandar meu currículo para os Estados Unidos. Vamos ver o que que dá. Nisso, eu já tinha me formado também em TI. Então, eu estava... Estava meio que decepcionado com a área de TI. Porque eu não estava conseguindo um emprego bom, entendeu? E nesse meio termo, eu estava treinando jiu-jitsu pesado. E eu pensei... Ah, vou mandar meu currículo para umas academias. E vamos ver no que dá, né? Daí, eu mandei três academias que tiveram interesse. Duas em Atlanta e uma na Carolina do Sul. Aí, eu escolhi a Carolina do Sul porque era a melhor oferta. Claro, né? E também eu escolhi a Carolina do Sul. Que grande Sul, Carolina do Sul. Não, daí, tipo... A oferta era boa. Não pagava aluguel. Podia ficar na academia. Era bem tranquilo, entendeu? E aí, que deu o início da minha caminhada aqui nos Estados Unidos. Que legal. Mas daí, tu dava aula de luta daí, né? É, eu dava aula de jiu-jitsu lá. Ah, específico. Ah, legal. Aula de jiu-jitsu. E daí, tu, Fê, teve essa experiência como treinador de academia até hoje? Então, agora eu estou só treinando jiu-jitsu. Às vezes, quando o professor pede, eu dou umas aulas para ele. Quando ele está viajando para outro campeonato. Sim. Mas agora eu estou só treinando, né? Sim. E daí, como foi essa experiência aí de dar aula para o pessoal daqui? Ah, foi bem complicado. Porque quando eu cheguei aqui, na inglesa era menos um. Era negativo. Na inglesa era muito ruim. Só sabia yellow and blue. E aí, o que eu fazia? Antes de começar minhas aulas, eu colocava um vídeo no YouTube, né? Via os professores dando aula em inglês. E tentava copiar algumas palavras, entendeu? E aí, eu escrevia em português no Google Tradutor. E aí, tá, vou falar isso, isso e isso. Aí, tentava gravar. Chegava na hora, dava a minha aula. Mas rezando para ninguém fazer alguma pergunta, né? Se eles tivessem alguma pergunta. Eu tenho, caraca, não sei nada. Como é que eu vou responder? Mas foi bem tranquilo, assim. No início foi... Não foi tranquilo no início. Vou dizer que foi um pouco complicado. Mas, todo dia, dando aula. E depois a aula, conversando com os alunos, de boa, tranquilo. Aí foi dando uma melhorada. Aí, hoje, fala inglês fluente, né? Ah, não digo fluente, mano. Dá para se virar bem tranquilo agora. E a frase mais usada era You can do... Let's go, you can do... Let's go, let's go, guys. The boots on the table. Oh, my God. Ah, eu já tinha sido muito legal, né? Mas peraí esse tanto. Era o inglês técnico, né? Que se chama. Era o inglês só para o jiu-jitsu. Quando saía daquilo ali, era complicado. Era complicado. E aí, tu veio com o visto B1 e B2, né? É, B1 e B2, turismo. Ah, legal. Deixa eu ver. Quais foram as maiores dificuldades nessa trajetória aí dos Estados Unidos, do início até hoje? Não digo que foram. Acho que continua sendo. É a saudade da família, dos amigos, churrascada no final de semana, chimarrão em panema, marinha. Acho que isso eu sinto bastante falta. Sim. E, às vezes, também, acho que tu tem que engolir muita coisa aqui, entendeu? Não digo dificuldade, mas tu tem que saber lidar com isso. Às vezes, ou tu tem um chefe, tu tem um colega de quarto, tu vai ouvir muita coisa e vai ter que aturar, assim, entendeu? Sim. Não é dificuldade essa habilidade mesmo. Sim. E o que tu mais gosta aqui dos Estados Unidos? O que eu mais gosto aqui? Então, acho que... Eu não sei se é essa a palavra, mas o poder de compra. Entendeu? Porque eu não me vejo no Brasil tendo o iPhone que eu tenho agora, o notebook que eu tenho agora, o carro que eu tenho agora, a casa que eu e minha esposa acabamos de comprar, entendeu? Então, eu não... Tudo isso em três anos. Eu não vejo isso tendo tudo isso no Brasil. Três anos é rápido, até. Começando do zero. Sim. Em três anos é rápido, né? Para começar tudo isso. No momento atual do Brasil, é impossível. É, é complicado. É, muito complicado mesmo. E daí... E fora, acho que uma das coisas que eu adicionaria que eu mais gosto daqui, não sei, é que tem homem, né? Mas é tão... E é lutador, né? Mas eu digo que é a segurança. Ah, não. Segurança, sim. Tu pode caminhar na rua, tranquilo, de noite. Aqui, tu tem que parar no sinal vermelho. E no Brasil, acho que já tem uma lei, né? Que depois das oito, nove horas da noite, não precisa parar. Então, acho que é segurança aqui, qualidade de vida, entendeu? Tu tem... Tu come do melhor, tu... Tu tem os fast food da vida, mas... Que é bem barato. Que é bem barato. Um dólar, um McDonald's. Que complica a dieta de todo mundo. É, é complicado. Mas, assim, se tu quer fazer a tua dieta, não vai sair caro, entendeu? Tudo... Tudo em conta. Quer viajar de carro, vai. Gasolina é barato. Agora deu uma aumentada, nossa. Mas se organizar, tu consegue fazer tudo direitinho aqui. Nossa aumentada nem se não compara com o valor da gasolina no Brasil, né? Então, tudo certo. Não se compara. Mas vamos ver o que mais. Deixa eu ver. É a minha lista. Ah, tu casou, né? Casei. Olha aí, guri. Isso a gente vai falar no próximo vídeo. Tá no próximo vídeo. Sobre casamento. Vamos ver. Tá. Quais as dicas tu daria para quem quer vir aqui para os Estados Unidos, morar ou campeonato, trabalhar como treinador, dar aula, assim, na tua área mesmo, assim. Teus outros concorrentes aí, lutadores. Assim, para a área de luta, o pessoal que é turistar mesmo, acho que é muito importante tu ter uma agência para fazer o teu visto, entendeu? Porque eu, inclusive, tenho amigos, eles tentaram o visto por si e negaram o visto deles. Capaz. Então, tipo, que nem eu fiz pela empresa, eles pegam tudo direitinho que precisa para o teu visto, entendeu? Documento, documento, fotos. No meu caso, como foi no jiu-jitsu, que eu falei que eu ia vir para lutar, eles pediram foto, pediram vídeo, entendeu? Tudo sobre o jiu-jitsu. Então, acho que a empresa vai dar um suporte muito bom. Eles vão te dizer o que tu tem que falar na entrevista. É bem direitinho. Ah, legal. E acho que também planejamento. Não adianta tu vir para cá sem ter um planejamento bom, entendeu? Então, acho melhor, acho melhor não. É bom tu dar uma pesquisada para onde é que tu vai, qual cidade tu vai, que tipo de trabalho tu pode conseguir lá, entendeu? Sempre bom pesquisar antes. Tem um plano B, talvez. Comunidade brasileira também, para não se ir sozinho, porque saudade, saudade bate. Sim. E por que que tu escolhe, só uma última pergunta, por que tu escolheu Arizona para morar hoje? Então, eu conheci a Katie, minha esposa, na Cardinal do Sul, e aí, então, a gente mudou para Arizona, porque o pai dela tem uma empresa de construção aqui, né? E aí, quer botar a empresa no nome dela, e aí, a gente veio para cá para ele poder se aposentar, tudo. E aí, eu aceitei de boa, não, vamos, vamos se mudar para Arizona, vamos ver como é que é lá. Cheguei aqui, tipo, demais, muito bom. Arizona é lindo, né? Não, é demais. Tem uns parques nacionais aí, meu Deus. Tem, Grand Canyon, tem bastante lugar bom aqui. Sabe que eu fui para a divisa ali, de Nevada com Arizona, onde tem uma ponte. Nevada com Arizona. Esqueci o nome daquela ponte? Meu Deus do céu. Eu acho que eu sei o que você está falando, também me faltou, mas eu acho que eu sei o que você está falando. Aí, foi o máximo que eu cheguei perto de onde tu mora. Eu cruzei Utah quando eu fui... É pertinho, deixa eu ver com o nome. Eu cruzei Utah quando eu fui para Yellowstone. Ah, eu vou em agosto. Tu vai ir? Pô, é demais, demais o que faz. Sonho. Ah, o lugar que eu fui é Overdown. Ah, não é o que eu estou pensando, mas... que é uma... O que é aqui? Deixa eu ver se você consegue ver. Ah, eu sei qual é. Só me faltou esse nome. Aí tem uma pontezinha dizendo Arizona e a outra pontezinha ali dizendo Nevada. Nevada. E a Astonis? Oh, não, essa ponte não é uma que tu consegue ver um lago, um rio grandão? Sim. Ah, eu sei qual é, sei qual é. Muito lento, muito lento. É, na beira da estrada, assim, a galera para, né, para ver, é, sei qual é. A gente foi, tinha muita coisa fechada por causa da pandemia, daí não tinha aquela parte turística, o café, que tem tudo lá, aí só tinha para te passar naquela pontezinha, tirar foto, e é isso. Aham. Tem muita coisa para fazer, mas sei que ali tem outras coisas para fazer, tem eventos, tem café, etc. É, agora está melhorando, aqui na Arizona já não sei, tá, mas aqui na Arizona não precisa mais de máscara, porque a gente já tem segunda dose. Sim, aqui também não, pessoal não precisa. Agora, claro, tem alguns que precisam, né, depende do teu trabalho, loja, mesmo tu tendo todas as doses, pessoal que trabalha em loja, shopping, tudo mais, tem que continuar usando máscara por respeito, até. Aham. Se quer andar na rua, tu já está fulpa assinado. Sim. Só sucesso. Toda dose faz duas semanas. Bah, é muito bom. Só a gente estar aqui, né? Porque senão a gente não teria tomado ainda. Aham. Minha mãe tomou primeiro agora. Está esperando, acho que é segunda em um mês. Ah, nem me fala. Mas então tá, meu bem. Deixa eu ver. Quer falar mais alguma coisa sobre o teu visto, sobre a tua vida de atleta aqui, se dá uma dica para o pessoal? Ah, acho que é isso. Fazer o planejamento certinho, ver bem a empresa para aplicar o teu visto, entendeu? Não aconselho fazer por si. E acho que vale a pena, entendeu? É uma experiência boa. Caso não gostar, volta, mas acho que não vai se arrepender, entendeu? Sim. Vale a pena tentar. É uma experiência para a vida, né? É. Eu acho que mesmo se a pessoa não quiser continuar morando aqui, com certeza a mente da pessoa vai mudar. Vai mudar. Vai mudar, vai abrir para muitas coisas, para muita oportunidade. Fora que o inglês melhora, né? Tudo acaba melhorando. Sim. Até para currículo no Brasil, né? Claro. Ajuda bastante, depende do que trabalha. Ajuda bastante. Porque o inglês é a língua universal, né? Tu tem que... Principalmente, tu vai trabalhar em uma multinacional, alguma coisa assim, multinacional. E daí, tu precisa de ter inglês, né? Não, tinha de ser um inglês técnico ali, né? Da informática, que não sabe nada. Não, eu tinha dois inglês técnicos, da informática e do jiu-jitsu. Olha aí. Eu só tinha as aulas de QI que a gente tinha lá, entendeu? E olha lá. Eu acho que eu nem lembro mais o inglês aqui. Nunca falei nada. Então tá, meu bem, foi um prazer. Então tá. A gente se vê no próximo vídeo, estão falando sobre a tua vida aí de casado. Tua, certo. Vamos falar. Então tá, beijo. Tá, beijão. Tchau, tchau. Então, gente, esse foi o vídeo com o Igor. Ele contou um pouquinho da sua experiência, né? Como atleta, sobre os campeonatos, né? Que fez até ele querer estar aqui hoje. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenham vontade de ir pra cá ou tenham alguma dúvida pra ser atleta. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Caso você também é lutador, queira participar de algum campeonato futuramente ou está planejando, ele pode te ajudar a tirar outras dicas. Ele está aberto a isso. Então, gente, antes de inscrever esse canal, dá um like nesse vídeo, porque a próxima entrevista que vai ter com o Igor, não sei se vai ser o próximo vídeo nesse canal, mas a próxima entrevista com o Igor, falaremos sobre o relacionamento dele com a Americana, como é que foi essa história de amor, como é que ele conheceu. E agora, hoje, eles estão casados e morando na Arizona. Mas fica o próximo vídeo e eu espero que vocês se inscrevam nesse canal para assistir e saber um pouquinho mais dessa história de amor. Beijão e até a próxima.